Mário Fernandes, Macio, sensação Mário Fernandes, tudo Fala no piseiro Me ligou de madrugada Dois se que tá com saudade A essa hora covardia, satanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Mário Fernandes, isso é Macio, sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um Mário Fernandes Cê é Macio, papai Chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro Ranja na pressão dos paredões Cê é uma banda, é? Acho que é, viu?